Os bastidores aí da Baixa do Maracujá na Chacramirinha Tá chegando Que linda Tá já já chegando Tá certo E vai vir a gente, viu? Tem caravana pra receber o homem Tá chegando Gente aí de Nova Olinda, de Santana, de... Só vai faltando Hein? Conta Conta, Cicê Só vai faltando aí, ô Simão Juntos com a galera aí Só vai faltando aí, junto com a galera, viu? E me diz uma coisa, o som tá chegando legal O som tá chegando legal O som tá chegando legal pra você aí? Tá, né? Tá bom, tá bom Tá massa aqui Aí eu coloquei o fone de ouvido aqui Aí eu tô ouvindo sua voz boa Que eu coloquei o fone de ouvido E que música você vai querer, minha querida? Eu vou querer uma música de Amada é Deus Uma das melhores Sucesso novo dele, viu? Certo Outra que você trocar pra mim tá bom Beleza, meu amigo? Maravilha, então A gente vai tocar Amigo, 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 moral, topo, diferente dos iguais Você vai oferecer pra quem? Cunda do tecido Você vai oferecer pra quem? Esse Esse ano, Vitória, minha filha Hoje ela vai já Vai entrar em contato aí com você também E de música Acho que vou oferecer pra ela Pra Cícero Cícer, a bombeiro Cícer Cícer Cícero Cícero